Mande-o subir na corrente, Rubrik. Soldado, para a corrente! Senhor! 607, acelerado, na corrente! Senhor! E quanto à disposição? Deve-se referir a QA, Capitão. Qualidades agressivas. Mas fortes, bem melhores. E se eles lutassem? Lá em cima? Adiante, Rubrik. Diga a Todd pra pegá-lo. Não. Não. Não é justo. Sem torneios. Mande mais dois dos seus. Romero, Gontz, para a corrente! Agora, homens! Amém! 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 Eire! Ah! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.